Acha que a Micaela estava no céu a olhar por si naquele momento? Completamente, completamente. Foi a Sasha e a Micaela que a salvaram? Era com quem eu queria estar naquele momento. Eu não queria trocar a Sasha por mais ninguém. E sabia que estava com a Sasha e a minha filha. Sabia. O que é espantoso é como é que a sua Sasha Cadela, a sua lavradora, o entendeu a ponto de ir buscar a mochila, portanto. Que tinha água. Ela, exatamente, para lhe matar a sede. Manuel, eu respondo assim, ela entende tudo. Para as pessoas que não a conhecem, ficam muito espantadas com estas coisas. Mas nós não é... Quem tem cães percebe. Isto é normal, ela faz isso normalmente. Ela vem sem trela, ela está sem trela. Ela faz isto normalmente. Ela vai buscar as cartas que a carta põe na porta, ela vai buscar os chinelos, isto é o normal dela. É o normal. E ela está habituada a caminhar consigo, não é? Completamente, sim. E vocês caminhavam por aquela zona? Se eu me perder ali, se eu me perdesse ali no meio do mato, ela sabe o caminho de regresso. Ela traz-me de regresso. Isso é brilhante. Ela sabe. E é muito curioso, porque esta reportagem foi feita na quarta-feira. Por certo. E foi a primeira vez que... Que eu voltei lá. Que o Mário voltou lá. Que sentimento teve de estar ali? Eu vi aquilo de outra maneira. A altura... Uma coisa que eu fazia normalmente, sem ligar muito à altura, hoje a altura é impressionante. As pessoas podem não ter a noção. Estamos a falar da maior escarpa da Europa, são 381 metros. E é impressionante a altura daquilo. O estado que o Mário ficou... Esta fotografia foi enviada para a sua mulher? Foi posta no Facebook. Eu, quando lá estava, eu liguei para o Ivan, que é o meu filho, disse-lhe só que amo, liguei para a mulher a dizer exatamente a mesma coisa. Mas estava a ser despedido deles? Achava que o desfecho seria um desfecho terrível? Naquele momento eu estava preparado para tudo. Para o resgate, para passar a noite, ou para voltar a cair aquela ravina que faltava a cair. Cai porque o Mário já tinha feito aquele percurso várias vezes. Cai porquê? Porque pus o pé em cima de uma pedra e a pedra descuou-se. Portanto, desequilibrou-se, não é? E desequilibrou-se. E deu conta do que é que aconteceu à Sasha? A Sasha também caiu ou a Sasha está aí até consigo? Eu não dei conta. Mas que perdeu os sentidos? Não. Eu vim às cambalhotas, eu bati-la com a cabeça, vim às cambalhotas. E eu calculo que ela se tenha mandado atrás de mim, porque quando eu parei em cima daquela pedra, ela já lá estava a cheirar-me a cara toda. Ela já lá estava ao meu lado. Por isso, eu calculo que ela se tenha mandado atrás de mim. Quantas horas lá ficou? Cinco horas. Pareceu uma eternidade, não? Parece. Não pareceu mais, porque eu ia falando com as pessoas que me iam lhe engano quando eu tinha rede, ia pondo uma fotografia à outra. Aliás, a importância de um telemóvel nestas situações, não é? É muito importante. Não mais o descobriam sem telemóvel. Não, isso não me descobriam mesmo. Até mesmo com a polícia marítima no mar, eles foram muito difíceis, eles com os binóculos encontrarem-nos. Mas nem sempre tive rede. Nem sempre tive rede. Nem sempre tive rede. Tive que andar com o braço no ar, com o telemóvel à procura de rede. E só com o braço no ar, com o telemóvel em voz alta, é que eu consegui ir falando com as pessoas. Isso são sequelas do... Está a partir. Está a partir. Está a partir. Aqui também? Aí também, vejo sete montes. Sim. Os dentes também, parti dois dentes, mas isso também. Há de se pôr. Está vivo? Claro que sim. E essa relação com a Sasha é a mesma relação que sempre teve ou ainda vocês estão mais unidos? Até porque tem mais cães, não é? Certo. Eu é a mesma relação que ela. Eu acho que ela hoje ainda está mais cuidadosa comigo. Mais protetora. Mais protetora. Porque eu estou na cama, vir-me para o lado esquerdo, lá está ela sentada a olhar para mim. Ela agora não me larga mesmo. Se ela já não me largava, estou... Ela está grávida? Está grávida, sim. Portanto, o Mário vai ser avô? Vou ser avô. É verdade. Quantos é que são? Não sabe. Por norma, são assim... São muitos? Doze, três, sim. Doze, três? São, são, são. São, são, são.